Alô, galera! Meus presentes! Olha quem vai estar quarta-feira aqui agora com a gente a partir das 19h. Essas duas talentosas que somam mais de um milhão de inscritos em suas redes sociais. Dai Lara! Opa, Maranhão! Carrie e Jessie J... Opa, você não pode perder. O papo tá bravo. Vem com nós. Beijo. É quarta-feira agora, às 19h, você é o nosso convidado especial. Vamos dividir os bares, dividir nossos amigos. Passa!